Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu, tudo de demonstras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar duas raspagens que eu fiz da guarda fechada. Então na sequência vocês conferem, beleza? Duas raspagenzinhas básicas, pra quem é iniciativa em faixa branca, certo? Da guarda fechada. Beleza? Então eu espero que gostem aí. Lembrando, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com seus amigos que também treinam Jiu-Jitsu ou então eu tô começando agora no Jiu-Jitsu, beleza? Beleza? Então vocês conferem na sequência. Bora! Fala galera, beleza? Tô com o passeio do César aqui. Tô fazendo duas raspagens, tá agora fechado o passeio, tá iniciando. Então é a início em faixa branca, certo? Bom, primeira coisa, tá na guarda fechada, né? Os dois jogadores que estão ganhando lá atrás. Vai fazer o que, ó? Vai pescar uma, uma nobrela aqui, ó. Traga uma manga. Vai fazer o que? Se for um consocorro, você vai jogar por dentro aqui, ó. A carne dele. Vem que quando eu jogo, já desequilibra o pudim aqui, ó. Eu desequilibro ele e travou. Daqui eu vou fazer o que? Eu vou abrir a guarda. Esse meu pé, eu vou encostar o que tá dando. Esse aqui, eu vou encostar lá em cima dele e travando a ponteira aqui ali, ó. E já... Raspicar a montagem. Daqui eu dei o dois da raspagem. Mas se eu estabilizar a quadra da montada. De seis pontos, beleza? Então, essa é uma das raspagens, eu vou encostar a outra. Ó. Você vai colocar aqui. Não é preciso dar a guarda fechada. Você vai fazer o que dessa vez? Você vai abrir a guarda e derrubar o fruto quadril. Quando você entrou o fruto quadril, o seu joelho vai entrar na região da cintura dele aqui. E o pézinho lá atrás, você vai fazer no canchinho. Pra segurar. Beleza? Você pegar nas duas mangas aqui, pra ele não ter apoio. Vai fazer o que? A perna direita, no seu corpo. Vai botar aqui, ó. Na base. Daqui você vai fazer uma bicicleta. Já raspou. E cai montado. Aqui também. Dois pontos da raspagem. Mais quatro pontos da montada. Beleza? É isso aí. Valeu. E aí Eu vou fazer uma bicicleta. Aqui bem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.